O criminoso, né, estava lá em fuga e o policial lá atrás. Paulo Conte vai trazer os detalhes dessa ocorrência, a gente acompanha agora na tela do Cidade 90. Uma equipe da Polícia Militar lotada no batalhão de policiamento rodoviário estava fazendo um patrulhamento de rotina aqui nesta região do bairro Pan-Americano. Estamos bem no cruzamento da rua Rio Grande do Sul com a rua Lagoas. Os policiais militares que estavam fazendo esse trabalho em motocicletas se envolveram em um acidente aqui neste cruzamento. Inclusive, tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Nesta imagem é possível ver o momento em que um dos policiais avança o cruzamento. Logo em seguida, ele bate em uma outra motocicleta e depois colide em um ônibus que estava passando aqui na rua Rio Grande do Sul. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. Mas a situação aqui realmente é bastante complicada, porque os acidentes acontecem com muita frequência. A informação é de que os policiais militares, eles estavam fazendo buscas a um criminoso, a um suspeito que estava em um carro aqui na região e de repente, infelizmente, acabaram se envolvendo nesse acidente. Pelo menos um deles, né? Um deles se envolveu nesta colisão com um motociclista que caiu ali um pouco mais na frente e o ônibus que teve que parar, pois por pouco, não passou por cima do policial militar. Inclusive, vários vídeos foram gravados por testemunhas momentos após o acidente. Infelizmente, os acidentes acontecem com muita frequência aqui. Costumeiramente isso acontece, né? Devido à falta de sinalização e ficam muitos carros aqui estacionados e quando os condutores chegam aqui na rua Lagoas, que é a rua principal, acabam não parando para que a preferencial aconteça de forma segura. Então, o que aconteceu hoje é só um retrato de muitos acidentes que vêm acontecendo aqui rotineiramente. A gente percebe que o paro fica bem distante. Realmente, o condutor tem que avançar um pouco aqui, a preferencial, para poder ver o fluxo de veículo. Exatamente. Então, eu moro aqui, eu resido aqui na rua Rio Grande do Sul. Eu peço aí às autoridades competentes que possam olhar para nós com um olhar mais atencioso e colocar aqui um semáforo, que eu acredito que ia ajudar muito aqui a população. O cruzamento é considerado bastante perigoso. Vários acidentes aconteceram já nesse local e, segundo os moradores, é uma situação realmente bem frequente. Na rua Rio Grande do Sul, ela vem da Avenida Humberto Monte e vai até o bairro Psi. Ela vai passando aqui por todo esse trecho e, muitas vezes, as pessoas não respeitam aqui esse pari. A gente percebe que o pari fica um pouco distante ali do cruzamento. As pessoas precisam realmente avançar um pouco para que possa ter uma visão dos carros que vêm aqui na rua Rio Grande do Sul. Isso acaba facilitando que os acidentes ocorram. Principalmente porque ela é a via principal, o fluxo de veículos é sempre intenso aqui nesse local. Nessa situação, o policial estava em busca de um suspeito. Muito provavelmente, ele vinha avançando justamente para tentar ganhar tempo na proximidade a essa pessoa que estava dirigindo o carro e que era suspeito de estar participando de um crime ou até mesmo de que iria cometer algum crime nessa região. O fato é que, infelizmente, ele acabou se envolvendo nesta colisão, assim como outras já aconteceram aqui nesse local. Por conta do avanço da preferencial aqui nesse cruzamento, mas, apesar do acidente, felizmente, ninguém ficou ferido gravemente. Paulo Pontes para o Cidade 90. E, meu amigo, era raro antigamente, né? A quantidade de moto que tem hoje na cidade, esses acidentes acontecem...